Música Segundo informações, o motorista de um guincho e o caminhão foram sequestrados na noite dessa terça-feira em Tapes. Segundo informações da Brigada Militar, os indivíduos teriam acionado o guincho para um socorro na RS-717. Quando o caminhão chegou no local, os criminosos renderam o motorista. Eles teriam pedido um valor de resgate ao proprietário da empresa. Horas depois, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para resgatar o motorista, que foi solto em Barra do Ribeiro. Já o caminhão foi localizado em um horto florestal, às margens da BR-116. Não há informações sobre o motorista ter sido ferido. Ninguém foi preso até o momento. A Polícia Civil investiga o caso. Música